Em estado de graça eu estava, quando concebi você Me sentindo protegida, como a Virgem Maria querida No meu ventre ouvi as baixinho, a música e o carinho Amo você, amo você Você foi o presente mais precioso que Deus me deu Dando sentido à minha vida, és minha razão de viver Sempre te protegendo, mas muito mais aprendendo Com você sempre a sorrir À medida que vais crescendo, meu peito vai se enchendo de orgulho de você Tens o coração puro, se sentindo mais seguro e alegria de viver Lembra-te, meu filho, que estarei sempre contigo Pois és parte de mim, o meu melhor amigo E quando senti saudades Se longe te encontrares Olha para o mar E a brisa que sentires É minha mão a te acariciar Te amo Te amo Meu presente de Deus Te amo Você foi o presente mais precioso que Deus me deu Dando sentido à minha vida, és minha razão de viver Sempre Sempre te protegendo Mas muito mais aprendendo Mas muito mais aprendendo Com você sempre a sorrir A medida que vai crescer A medida que vai crescendo, meu peito vai se enchendo de orgulho de você Tens o coração puro, se sentindo mais seguro e alegria de viver Lembra-se Lembra-te, meu filho, que estarei sempre contigo Pois és parte de mim, o meu melhor amigo E quando senti saudades Se longe te encontrares Olha para o mar E a brisa que sentires É minha mão a te acariciar Te amo Meu presente de Deus Te amo Te amo Te amo